Pois eu sou o Mago Shazam! Uau! Nada trema. Adão Negro não pode achá-lo aqui. Quem é Adão Negro? Meu maior erro. Erro pelo qual pago minha penitência hoje. Milênios atrás, eu o escolhi para ser o protetor deste mundo. Ele recebeu grandes poderes, mas o coração dele foi corrompido. Foi vítima dos mesmos sete inimigos mortais do homem, que todos devem evitar. Foi forçado a baní-lo para a estrela mais longínqua no céu. Passei os cinco mil anos seguintes, garantindo que não repetiria o mesmo erro. Eu escolhi um novo herói. Quem? Ora, você, é claro. Eu observo você há algum tempo, Billy. E agora, abençoado com a sabedoria, a força, o vigor, o poder, a coragem e a velocidade dos deuses, você vai se tornar o nosso novo protetor. Você vai ser o Capitão Marvel. Mas eu não sou protetor de nada. Não é protetor, está bem. Mas apesar de suportar inúmeras tragédias e dificuldades, você deu um jeito de manter o seu coração intacto. Billy Batson, é o único obstáculo que impede o Adão Negro de exercer sua tirania sobre nós. Não posso. É seu dever. Pronto, está feito. Nós temos que sair daqui. Quando você precisar, é só dizer meu nome. Este é meu destino. Agora vá. Viva o seu. Pronto, está feito.